ON VÊ MANGER, 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 ON VÊ MANGER Uhulala! Bienvenue à l'Incroyable Univer avec Elisa! Hoje é dia de colocarmos a mesa! Como se fala isso em francês? E como que a gente descreve essas ações em francês? Venha avec moi découvrir! Então, primeira coisa, nós vamos colocar a mesa, exatamente como em português. Em português a gente fala colocar a mesa e em francês a gente faz a tradução certinha. Então fica mettre, que significa colocar, la table, a mesa, la table. Mettre la table. Então, vamos colocar a mesa. Agora, eu vou colocar a mesa. Por começar, eu vou colocar as assietas. Quatro assietas. Uma por cada pessoa que vai chegar. Agora, nós vamos colocar os couverts. Os couverts, ou seja, os talheres. Os couverts. Talvez você já tenha ouvido essa palavra antes na sua vida. Por exemplo, quando você vai em algum lugar e tem couvert. O que é o couvert? Em francês, essa palavra vem do francês e significa talheres. Talheres. Aqui, em português, ela tem um outro sentido. Couvert artístico, por exemplo. Mas, originalmente, quer dizer talheres. Alors, on va mettre les couverts. On veut manger. On veut manger. Uh, là, là. Les couverts, nous avons des couteaux et des fourchettes. Des couteaux, des fourchettes. Et ma grand-mère m'a bien appris. Mais avant, c'est plus mince, non. Les couteaux à gauche, les fourchettes à droite. Voilà. Maintenant, il faut mettre les verres. Les verres. Un verre pour chaque assiette. Et voilà. Qu'est-ce qu'il manque? Bien sûr. Des serviettes. Les serviettes. Maintenant, je vais desservir à la table. Agora, eu quero contar pra vocês uma pequena história. Quando eu era criança, e que eu passava minhas férias na casa da minha avó, na França, essa lembrança nunca vai sair da minha cabeça. Minha avó colocava a mesa, ou pedia, normalmente, pra gente colocar a mesa. E, é claro, que ela pedia pra as mulheres colocarem a mesa. Elisa, ti me la table. Talvez vocês já ouviram essa voz antes. E, na hora de começar, ela dava um gritinho bem agudo e desafinado. A table. Então, eu apresento pra vocês a grande expressão. A table. A table. Tá na mesa. Eu encontro vocês no nosso próximo episódio, pra gente fazer um banquete francês. À bientôt. Tchau, tchau. On veut manger. On veut manger. Uhlala. Certo vídeo vai ter feito especialmente por Aline Multari, minha aluna querida que trabalha com cozinha. Aline, s'il te plaît. Me conta nos comentários, est-ce que tu ama mettre la table? Tu prefere mettre la table ou desservir la table? Lembrando que desservir la table significa tirar a mesa. Aliás, eu tenho uma pergunta pra todos vocês. Que mets la table e que desservir la table chez vous? Quero ver nos comentários esse desafio respondido. Agora, eu vou me deliciar avec mon délicieux repas flambé. Uau! Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do EVEC ELIZAR e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez! EVEC ELIZAR EVEC ELIZAR EVEC ELIZAR EVEC ELIZAR EVEC ELIZAR